Música Foi com pompa e circunstância que a Associação Pondras em Movimento, fundada em 2011, proporcionou uma noite de fados ao mais alto nível. Não só pela voz de Cláudio Amador e seus acompanhantes, um trio de excelência no que diz respeito à representação do fado, mas também pela refeição servida que, desde a sopa até à sua mesa biológicas, passando pela boa carne barrosã, fez a delícia de todos os presentes. Uma noite memorável, onde o autarca de Montalegro, Orlando Alves, quis deixar bem patente o trabalho exemplar desta associação. E citamos, dá cartas, que faz ver a muita terra grande que põe em bicos de pés e não conseguem fazer coisas como aqui se faz. Citar esta associação de Pondras, e foi por isso que eu cá vim, foi primeiro dar correspondência ao convite que nos fizeram, e agradecer o convite, e dar-vos os parabéns, felicitar esta pequenina associação de Pondras, que penso que é que se chama Pondras de Alunima, mas que faz de facto um trabalho montável, e que dá cartas, e faz ver a muita terra grande, que se põe, se calhar, em bicos de pés, e não consegue fazer coisas como aqui se faz. Portanto, quero felicitar a pessoa da Presidente, penso eu, da associação, quero felicitar todos os que se envolveram nesta dinâmica, e contribuem desta forma, para que uma terra pequenina, como é Pondras, tenha esta vida que hoje se reconhece, e que gostaríamos de ser curtíssimo, por muitos mais dias durante o ano, e que fosse também a recortida nas muitas localidades que o Concentro de Montalegro tem. Quero felicitar também por esta magnífica ceia, que eu não provei, mas vi que está muito bem apresentada, felicitar pela forma como se apresentam também as pessoas que estão aqui a dar assistência à mesa, bem ataviadas, bem apresentadas, uma coisa que na maior parte dos restaurantes também se vão ver. E isto é um bom indicador, porque de facto as pessoas sabem cultivar o brilho, e sabem cultivar também o brilho, com que as coisas têm que ser feitas. A par, porque há profissionais que não sabem estar assim tão bem, como estes, mas hoje se apresentam. Quero-vos saudar a todos, e saudar o Sr. Presidente da Júpita, saudar os seus palcos, saudar o indistintamente de todos vós, saudar a Cláudia e os seus filhos, saudar o jurista, que está ali, e gostaria de não nos dizer ninguém, porque eu, acima de tudo, quero saudar essa promessa aqui que está, que é a pequenina Sara, que já vai aos concertos do faldo com a mãe e com o pai, e que gosta do faldo, e que eu gostaria de lhe dar um beijinho. Anda cá Sara, até porque me ofereceu aqui uma coisa, que eu não lhe pude dar um beijinho. Minha da casa, um beijinho, minha querida, está lá? E eu gosto deste prazo também. Para Elizabeth Machado, Presidente da Associação, é com grande satisfação ver o entusiasmo das pessoas de edição para edição aumentar. Deixou também uma palavra de agradecimento a todos que, de uma ou outra maneira, fazem com que estas atividades sejam uma realidade. Esta iniciativa já decorre, esta foi a terceira iniciativa, desta atividade, neste caso o faldo. As pessoas têm gostado bastante, algumas das pessoas que aqui estavam já são repetentes, significa que gostam do nosso trabalho, inclusive de faldo, e de todo o esforço que nós aqui depositamos. Eu sinto-me orgulhosa das minhas colegas, da minha equipa, da associação, e em suma de todas as pessoas também que nos acompanham, porque não sei se é bom ou se é mau, mas as pessoas aqui em cima, no Norte, acho que não dão um verdadeiro valor ao fado. Sendo que lá no Sul, toda a gente sabe que o fado já é, neste momento, património imaterial da humanidade, e, contudo, aqui em cima, acho que ainda não lhe dão esse valor. Aqui, na nossa terrinha, com algum do nosso mérito, as pessoas acho que já vão dando algum desse valor. Quero agradecer principalmente à Cláudia Maduro, que é uma grande artista, eu sou fã dela, acho que é uma grande entertainer, é uma senhora do fado, ela é simples, ela é linda, cativa as pessoas, é uma grande fadista. E acho que nos encheu esta noite aqui o coração a todos. Queremos agradecer também à Junta de Freguesia da Venda Nova, que também patrocinou esta atividade, e à Câmara Municipal de Montalegre. Queremos agradecer também a presença do professor Orlando Alves, pelo seu contributo aqui na festa também. Também mostrou ser um grande fadista, e um grande entertainer. E isso encheu-nos de orgulho a todos, fazer-nos assim uma visita, nesta noite tão agradável. Tivemos também aqui a presença de um elemento de surpresa, que fez aqui as delícias dos intervalos da Cláudia Maduro, com algumas técnicas de cartas, de ilusão, e as pessoas acho que gostaram muito. E para quem veio, a diversão esteve garantida, ora musicalmente, ora com uma excelente sessão de ilusionismo. Em termos gastronómicos e de serviço, foi da melhor qualidade, segundo a opinião generalizada dos presentes. Companheirismo, confraternização, e a gente recorda agora o pessoal que está cá, esta última vez, já é do pessoal mais novo. Já não foi aquele pessoal com quem eu convivi, para aí, sei lá bem, já vai há 38 anos, não é diferente. A associação tem, quer dizer, isto está muito bem orientado, eu já frequento isto há uns anos, e está muito bem orientado, muito bem aproveitado. Gosto, porque está muito bem recuperada, se não tivesse sido cedida, talvez estivesse muito mais estragada, e assim é bom, porque nós vemos aquelas casas florestais, que eles não entregaram a ninguém, estão todas deterioradas na região. A da Vila da Ponte, queimaram lá. A daqui, também já fui uma vez lá, está tudo sem portas, nem nada, tudo isto, e assim isto está muito bem recuperado. E é bom, é bom para a aldeia, porque como reparam, eu conheço as pessoas, não vem aqui só pessoas da localidade, nós estamos da Vila da Ponte, já havia aí da Venda Nova, da Ladroguens, aí está, isto serve para as pessoas de diversas localidades conviverem, porque as pessoas agora estão muito isoladas, e principalmente numa aldeia como esta, não há convívio, e as pessoas fecham-se um pouco, e assim é uma altura boa para as pessoas conviverem. Fiquei maravilhado com o convívio que aqui fizeram, especialmente a fadista e os acompanhantes, e se passou-se uma noite um bocado do bom lado, tivemos o prazer e a honra de ter o Presidente da Câmara aqui também conosco, e pronto, passou-se para as minas maravilhas. Esta noite esteve fantástica, não podia estar melhor, gostei imenso dos fados, a comida estava fantástica, e o pessoal então não se fala, esteve-me muito animado. Eu acho que isto está a andar bem, precisava de uma pequenina ajuda, para ver se faziam, ponham uma cozinha boa, não, porque não tem onde arrumarem bem as coisas, como deve ser, nem nada, eu acho que o Sr. Presidente, que podia dar uma pequenina ajuda, porque aqui a população é muito pequenina, só são belhotes e doentes, e acho que isto havia de melhorar um pouquinho. Eu venho cá mais vezes, mas desta vez eu gostei muito. Foi uma noite muito bem passada, na companhia do fado, e da gente desta associação, desta terra, e daqueles que se quiseram associar, é para mim uma grande alegria poder estar aqui presente, e saber que nesta terra tão pequena é capaz também de se falar de cultura, através do fado, e também, ao mesmo tempo, promover o convívio social, numa terra onde já há pouca gente, mas que é capaz também de trazer aqui alguém, e trazer as pessoas que estão longe, para se juntarem, e ao mesmo tempo poderem partilhar este momento de alegria. dar os parabéns à associação, com o grande movimento, e que eles também se sintam com a presença, e com a alegria das pessoas que aqui estiveram, se sintam mais incentivados, a proporcionar mais noites destas. Cláudia Maduro mostrou o seu agrado, por vir pela primeira vez a Barroso, mostrar o seu talento, e agradeceu, e elogiou esta pequena, grande associação, onde mostrou toda a sua dinâmica, rigor e qualidade, na organização deste evento. Antes de mais, bem haja a todos, porque faz muita falta em terras como estas, que são do interior, associações que promovam o desenvolvimento, a cultura, e acima de tudo a união das pessoas. Eu acho que esta noite foi preparada ao detalhe, cada pormenor fez todo o sentido, e isso também se notou na alegria, e no convívio que se fez sentir, nesta noite e nestas gentes, e realmente é caso para dizer muitos parabéns. Foi uma noite maravilhosa, eu estou radiante, estou de alma cheia, fui muito bem recebida, fui muito acarinhada, o fado foi muito bem recebido, eu acho que Pondras vestiu-se de fado, e eu acho que foi realmente uma noite maravilhosa. Não passou também despercebido o aniversário da jovem Ana, colaboradora incondicional da associação Pondras em Movimento, onde os presentes cantaram afinadamente os parabéns, e desejando-lhe muitas felicidades, muitos anos de vida, com saúde e muito sucesso. A direcção, em nome da Presidente e do Tesoureiro, informaram-nos de outras atividades que a associação organiza, e deixando apelos para a colaboração de todos, para que esta possa assim prosseguir o trabalho que tem feito, em prol da comunidade, da cultura e da tradição das nossas gentes. Resta-nos convidar as pessoas a que participem nas nossas atividades, cresçam connosco, cresçam connosco, e nos façam crescer à associação, porque ao mesmo tempo também se divertem, e em termos culturais acho que todos ficamos mais ricos. A nível social evita o isolamento, as pessoas sentem-se mais próximas, e convivem entre si, porque por mais estranha que pareça, se calhar há aqui pessoas da mesma freguesia, que passam meses que não se vêem. É irónico, mas é a realidade, porque as pessoas, ou porque têm gado, ou porque já estão velhotas, não se deslocam, e portanto estas atividades servem para que as pessoas se aproximem e haja mais color humano. Nós tivemos este ano a festa do imigrante, no verão, que correu muito bem, e hoje fizemos um grande espetáculo de fado, que foi um dos melhores eventos que fizemos cá, que foi muito bonito, e correu muito bem. Agora vamos ter o São Martinho, que vai ser, o São Martinho é uma iniciativa comunitária junta com a freguesia, com a junta de freguesia, e por este ano, temos mais algumas atividades, mas são mais, só para, para a comunidade local. Somos uma associação muito pequenina, lutamos com muita dificuldade, mas tentamos sempre fazer o nosso melhor, tentamos recuperar a escola, temos sempre aqui obras para fazer, mas as verbas são poucas, temos que ir aos pouquinhos melhorando as instalações. Na despedida, depois de participar ativamente com três fados à sua maneira, o Idil quis felicitar mais uma vez esta iniciativa da Associação Pondras em Movimento, na expectativa de aguardar mais realizações como esta. É uma noite fantástica, promovida por esta associação, que é muito dinâmica, e que se esforça por dar vida à terra, onde está inserida, e envolvendo naturalmente todos os seus residentes, e tendo também a preocupação de trazer alguns convidados, e sobretudo é uma associação que procura fazer cultura, normalmente há sempre uma noite de fado, que o fado é a alma do povo português, e portanto também nesse contexto a Associação está de parabéns, e para mim é particularmente grato estar aqui, e sentir que há participação, e sentir que as pessoas que gostam, e sentir também, sobretudo, e que as pessoas sentem necessidade de encontrar espaços e movimentos, e momentos como este. Portanto, espaço aqui existe, porque está aqui uma escola onde já não há alunos, é gente, é pouca que há, mas tem vontade de mostrar trabalho, e é só uma questão de preparar os tais momentos, para que as pessoas da terra sintam a importância que a sua terra, a sua pequenina aldeia ainda tem, sintam também o contributo que a sua pequenina aldeia pode dar para o engrandecimento de toda a região e de todo o Conselho de Montalegre, e sintam sobretudo que são pessoas respeitadas, porquanto também conseguem trazer aqui gente de fora. Portanto, uma noite maravilhosa, uma noite fantástica, e é uma noite obviamente para repetir, e eu acho que vamos ter mais realizações como esta. Resta-me só, de facto, felicitar a Associação Pondras em Movimento, com todos aqueles que deram corpo e alma a esta iniciativa. Com o intuito de promover a proximidade das pessoas, que idosas na sua maioria se entregam à solidão e ao marasmo, dar vida à aldeia, promovendo atividades do foro tradicional, com as quais agentes do Arroso se identificam, são várias as atividades que são organizadas durante o ano, nomeadamente as caminhadas, os passeios, festa do imigrante e outras. Foi num ambiente, portanto, de festa e de boa disposição, que desta vez a Associação Pondras em Movimento organizou a noite de fados, onde todos os presentes puderam-se deliciar com fatos, ilusionismo e com uma gastronomia de excelência, preparada pelos colaboradores desta associação. Uma noite memorável que ficará na memória de todos os que compareceram à chamada. Fica aqui o convite, desde já, para os festejos do São Martinho, já no próximo mês. E se no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha, cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste, ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada, nem certeza que nada mais certo existe, além de certeza que não está certa nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudades de alguém, que é triste, ai, não desisto. Senti-me triste só por me sentir tão bem, eu lhe senti bem, só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudades, saudades de alguém, que é triste, ai, não desisto. Obrigada.